É isso aí, você que está acompanhando o canal e assistindo esse vídeo, vou te dar uma super dica para você identificar para qual profissional você deve levar o seu veículo quando ele dá algum problema. Mas antes, você se não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo e tacar seu like. E gostando da dica, compartilhe com a galera aí no WhatsApp, no Facebook, para que outros também possam receber essa super dica. Vamos lá para o vídeo? Olha eu de novo galerinha, é isso aí, você precisava assistir essa vinheta. Se você tem um veículo e ele deu um problema, tipo, liga e depois desliga sozinho, simplesmente ele dá uma spune ou algo parecido, é bem simples de você saber para qual profissional você deve levar. Se ele tem um módulo, você deve levá-lo para um autoelétrico. Por quê? O autoelétrico tem um scanner que ele pode identificar aí em seu veículo qual é o problema com um simples toque de botão, certo? Nem sempre, logicamente, ele vai descobrir de primeira. Mas é muito mais fácil ele descobrir do que você levar para um simples mecânico que não tem conhecimento e nem o scanner da parte elétrica, que muitas vezes pede emprestado para alguém. Ou seja, o seu transtorno será bem maior. E eu sei o que é padecer na mão de mecânico que não tem conhecimento de parte elétrica. Sabe o que o mecânico realmente serve? O mecânico serve para mexer nas peças mecânicas. Então, se ele deu problema no seu veículo na parte elétrica, ela não é mecânica. Entendeu? Se você precisar trocar bandeja, parte de suspensão, sabe, o seu motor está, a sua junta queimou e está entrando água lá no cabeçote, isso tudo é mecânico. Só que ainda tem um pequeno detalhe. Se o seu motor está entrando água no cabeçote, provavelmente vai precisar de retífica. Você sabia que é mais fácil você levar em um especialista em retífica do que você levar para um mecânico que vai desmontar o seu veículo, vai levar para a retífica para voltar com esse cabeçote para sim poder instalar em seu veículo. Ou seja, você vai perder muito mais tempo, certo? Então, parte de suspensão, leve em empresas especializadas de suspensão, sabe, tem aquelas que tem aquele elevador, entendeu? O elevador é muito mais prático para mexer na suspensão. Você vê uns aí que levanta com um macaco e eles fazem, mas não é tão rápido quanto um cara especializado nessa área, certo? De trocar a suspensão, de mexer no cabeçote, certo? As demais coisas, sendo parte elétrica, você leva ele por um alto elétrico, beleza? Então é isso aí, não perca mais dinheiro, não perca mais tempo, não tenha dor de cabeça com o seu carro. É bem simples, se o seu veículo está dando pane ou problema e você percebe que não é nenhuma peça, nenhuma peça que faz barulho, se é uma peça que está fazendo barulho, você sabe que é a parte mecânica. Essa parte você leva para o mecânico e fala, está fazendo barulho aqui, ah, é o pivô, é a bieleta, beleza? Agora, se for um problema, uma pane que você não consegue identificar com barulho, simplesmente acende luzes, apaga luzes e simplesmente o seu motor para ou, sei lá, dá uma acelerada e você só vai conseguir descobrir num alto elétrico, porque ele tem um scanner. Beleza? Não perca mais dinheiro, não perca mais tempo e não tenha mais dor de cabeça. Valeu, valeu. Não esquece de compartilhar aí no WhatsApp, no Facebook, esse vídeo e um grande abraço para você. Até o próximo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma